Tá aqui o Hulk, o Hulk é a última aqui, por favor, Hulk. Hoje deu para perceber que você estava tocando muito de letra, toque de primeira. Isso é para desvacular dessa saga aí, que você já chega te fazendo falta. Foi uma estratégia que deu muito certo, várias tabelas legais, Hulk? Não, não, não é. A gente só vai achar que em México, sabe, são recursos que a gente acaba... Para poder acelerar ali a jogada, você que joga do FNC transbola, quando a gente está olhando de letra, que eu percebi que ele estava sozinho, então, no momento de ter esse recurso de dar o passo de letra, porque não tinha como dar o passo de outra maneira, porque eu já estava um pouco mais, auxiliando para esse lado aqui, já para sair para esse filho, acabei deixando para ele, deu certo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar decisões ali para 100 segundos, então, foi o que aconteceu. Obrigado, Hulk. Lá vai ser um caldeirão, né, Hulk? Mesmo dois a um, antes do Vasco aqui comemorando, mas é do Galo também. Está tudo em aberto, mas a vitória é importante, né, Hulk? Claro que está tudo em aberto, está tudo em aberto. Sabíamos, tínhamos consciência de que era um jogo de 180 minutos. Primeiro 90 aconteceu aqui, né, agora é levar mais inteligência, sabedoria para o jogo de volta, que a gente sabe que vai ser uma guerra lá, o Vasco jogando em casa é um time muito forte, e a turma é um filho que incentivam bastante, mas temos maturidade de enfrentar jogos assim, vamos ter humildade, respeitar o Vasco, claro, mas sabendo que temos sim qualidade para fazer um grande jogo lá, quem sabe que vai ficar a vitória, mas se Deus quiser a classificação, que é mais importante. Muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado.